E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez, trazendo um vídeo de Death's Gambit. Agora vamos voltar por aqui, né velho? A gente não conseguiu matar aquele lexoton ali de asa. Então... Vamos... Vamos por aqui mesmo, né? Então vamos por aqui mesmo, tomar cuidado com o atirador que tem ali na frente. O ideal seria se eu conseguisse abrir ali embaixo, né velho? Como é que eu tô bem forte já, né velho? A gente ter descido ali, ajudou muito. Ah, eu acho que aqui a gente consegue abrir o negócio lá em cima, né? É isso mesmo. Ok. Ao menos a gente abriu o portãozinho agora e não tem mais sniper pra atirar na gente. Ahn... O LOUCO! MATEI ESSE BOSTA! O LOUCO! MATE ESSE BOSTA! O LOUCO! MATE ESSE BOSTA! Ui Caraca, o bicho ainda me quebrou ali Um livrinho Tome de origa Grande turma é um lugar inimaginável Os humanos desafiaram o livro da própria unidade No entanto, ambição de origem Grande zelo pela própria pureza Tá, na ordem Eu tenho que ir no Gaiano esquecido Cavaleiro Sambil já foi O Gaiano esquecido Eu sei onde é, mas eu não quero ir lá Agora não É um bicho muito grande Se bem que eu acho que ele é o próximo Porque é o mais próximo do lugar lá Porque é o próximo lugar que eu tenho que ir Tá ligado Não Não, velho Aí Mano, se você toma uma você toma tudo, velho Vai se lascar Ah Ah, mais ou menos agora a gente já abriu o caminho aqui embaixo Então é bem mais tranquilo Opa, não é aqui não É da frente Acho que eu vou nem perder tempo aqui não, velho Ah, valeu Tá bom Bem mais rápido, né Será que vou ter que enfrentar o Jackson 5 aqui de novo? Não, beleza Tá bom Tá, é mais fácil, vai, vambora Meu É ali eu não vou agora não Só porque não faz sentido eu entrar ali agora Vou acabar morrendo Agora dá pra ir Porque eu consegui salvar então Se bem que dá pra eu até upar um nível se brincar Deixa eu ver Tá, mais Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos subir Vamos tentar matar esse bicho aqui Puxa Sobe Deixa eu ver Deixa eu descer aqui agora E eu já salvo Acabei de matar ele então é mais tranquilo E aí Luca Vacari, como é que você tá? Buenas tardes A galera que tá assistindo não fiquem agoniados É porque eu estou streamando enquanto eu estou assistindo Então No momento eu estou streamando na couve Mas Quando esse vídeo sair eu acho que eu já vou estar na Twitch Então segue lá Twitch.tv Barra The Emerson Não, 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 não Olha a merda do combo velho É ... Pera que eu não sei nem onde eu estou nessa bossa velho Chave do porão da igreja, tá Dá-lhe exemplo para o primeiro vídeo desse jogo hoje Qual a história dele? A história dele é aquela ali pô Cavaleiro da morte chegou Onde um sniper O louco, usurpadores que o aliciavam como um troféu. Uma proposta tentadora. Então você figura entre os tolos. Que mente que o corpo do defensor deterará nos olhos de Santa X restou apenas um homem enfurecido. Mas ele nunca perdeu a determinação. Mesmo que todos os que fizeram por essa aqui tenham perecido há muito tempo e agora se silenciou o trovão dele, a tempestade não se anunciava o seu julgamento, quem determinará se alguém era feliz. O louco. Vai dar merda, pô. Tô até vendo já. Como que eu passo aqui? Tá, você parqueia só depois com a coisa. Sentindo que te dá uma dor quando fala o retorno... Não! É só porque foi uma tretinha meio nhen. Mas tô tranquilo, galera. Relaxa aí. Eu tava até querendo voltar mesmo. Ei, tu trovão! Por que você veio para destruir os mortos? Não, eu não queria tretar ainda não. Não! 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 Cadê o? ORIGÁ! Tô louco, essa musiquinha é Maldosa Oxi Bugou, será? Oh, é louco! Não, você está pensando em me deixar aqui para sempre, hein? Aqui as varas em Forte Geral, talvez até lá você estará repensado na sua busca por guardia, diga? Se você é imortal, por que busca a cidadela? Procuro minha mãe, ele estava entre os... Nessa altura está morto. Você não é a primeira trazida aqui por coisa equivocada, eu vou encontrá-la, você não vai me pedir. Está mandando em sua busca, ninguém chega na cidadela nem... Punhal para suicídio. Oh, louco! Falha, servo! Forte! Falha, servo! Ah, funcionou. Ver você ficar perdendo tempo, você está me angustiando. Bom, pensei que ia aproveitar... Pensei aproveitar e pensar no... passar o tempo... Eu estava pensando, você carrega todo o meu equipamento quando traz de volta... De todas as dúvidas, você que aflige... Mano, esse jogo, ele é muito... Tipo, ele tem um tom de comédia, né? Que... pô... Então, qual o sentido da vida? Eu, então... Ai, cacete... Vamos lá se matar, então. É... Tá, vai. Foi show. Foi legal. Vamos embora. Vamos conseguir agora, hein? Presta atenção. Agora, sem roleplay. Eu subo de novo, meu Deus. Ô, louco, abriu um lugar aqui. Vou subir. Nossa, agora eu tenho um punhalzinho show, pô. Tá, saquei como que ia dar parada desse não. Opa, dá pra entrar nas casinhas agora que eu vi, pô. Poxa, o cara tirou no chão, se matou. Me respeita, rapaz. Uh, chave do porão da igreja, vamo lá. É por aqui que sai, não. Alô? Show de balinhas, vamo pro lado esquerdo. Lembra que a gente desceu em algum lugar ali que tinha a chave? Ui! É pelo outro lado. Era aqui embaixo, galera? Ah, não, peraí, peraí. Deixa eu pegar primeiro o negócio que tem no baú aqui. Depois a gente desce e vai lá pro porão da igreja. Tchau. 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 Tchau, vou morrer mesmo. Abre o baú. Uma pena. Arco dos condenados. Tchau, eu já morri. O quê?! Ok, tá peguei o arco dos condenados de morrer. Vai. Tamo bem. Quase podendo subir de nível de novo Ah, mas eu peguei o outro tomo contra a Origa, né Então, tá de boa Ah, era aqui que eu precisava dar a chave? Não era aqui Ah, aqui vai dar direto lá no outro boss Quer ver? Ih, não Alô Mano, é aqui, ó Onde que tá a descida do boss? Aqui, não Ali é a outra descida do negócio lá do coisa Cara, onde que é o porão da igreja, pô? É na frente, né? Sei lá, não lembro não Eu já vim pro lado de cá Ah, eu não vi isso aqui, velho Vai, burrito! Faz de novo a mesma coisa Foi mal Não tinha visto Podia ganhar um level, mas depois eu pego Vambora Onde que é o negócio do porão da igreja? É aqui embaixo? Não Meu Deus, eu acabei de passar pelo negócio Eu não sei onde é Olha que viagem Traga pra cá Oh, se pá que é na igreja, hein, velho Pera aí Vamos lá Eu não achei que ia ter o bichinho ali não Morri Aê, porcaria Vambora Tá bom Só queria mesmo descer pra poder Depois subir Pegar um bed in bed ali E depois matar os caras Será que foi aqui? Não Aqui é onde eu peguei o bagulho Pô, o bicho Deu o tempo dele atirar em mim, pô Será que era aqui? Não, aqui a gente pega só a chave É aqui Pô, tem uma pena aqui, pô Podia já ter pegado ela primeiro Show de balinhas Show de balinhas Subir o nível Quero chegar Chegando, dando dano Show de bala, pô Isso foi bom pra caramba Tem nada pra cá não Não, é só Pegar uma peninha secreta mesmo E ponto de save Isso foi bom Deixa eu ver se tem algum caminho pra cá escondido Partiu Agora vamos enfrentar a Vania Será que pra enfrentar ela agora eu tenho que mudar a parada? Não, é só Será que ela tá ali, ó? Ai! QHS. Ah, não, pô, não, não faz isso não, pô. Blá, 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 blá. Não deu, vai. Bom, ao menos eu peguei a chave da igreja e consegui salvar aqui. A galera que tá assistindo o vídeo no YouTube, muito obrigado pela companhia. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Não se esqueçam de... Na real, eu vou tentar lutar com ela, vai. Vai, me horinha aí, vai. Eu ia finalizar agora, mas vou não, porque eu tô chateado com essa bosta. Não! Merda! Deixa eu trocar aquilo ali de lugar logo, pra gente não acabar se lascando, né? Vamos embora. A gente consegue se livrar bem dela, vai. Vou tirar esses matinhos logo, porque eu sei que ela vai ficar escondida ali nos matos. Nunca persistente. Eu pergunto se os outros teriam compartilhado a sua vida. Claro, claro! Caraca, deu três? Tá, é uma mecânica que não é tão difícil. É só eu chegar perto dela, que ela vai... Poxa, pegou aonde? É... Alô, lag! Tá, não é tão difícil não, vai. Só dei mole ali, porque eu tomei umas balas sem necessidade. Mas tudo bem, vamos subir. Nossa, o fato de eu já ter começado com foguinho também ajuda demais. Qual que é que eu to equipado aqui? Mas é a mesma coisa que eu preciso mesmo. Menos 15 pra eu jogar as magias. É chegar perto dela, ela vai puxar a faca, eu desvio dos golpes e tamo bem. Eu pergunto se os outros teriam compartilhado seu espírito. Ah, ele ama stand-a-dia. Meu Deus! Meu Deus! Caraca, velho! Essas duas bolinhas deu muito dano, pô! Ai, pegou! Tá, não posso estender muito não. Cadê ela? QUÊ?! Nossa, ela deixou um decoy, velho! Não, aí é maldade demais, pô! Meu Deus do céu! Tá, vamos lá. Agora é dar. Mano, velho, que maldade! Nossa, velho! Ali foi roleplay, pô! Fui feliz! Tipo, agora eu vou matá-la! Nossa, velho! Que nojenta! Ela tá lembrando sabe quem? A nova do... Do Heroes of the Storm, tá ligado? Tá, são três. Always três. Tchau! 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 Ataque nojenta! Deixa o decoy ali do imóvel! Tá, que nojenta! Deixa o decoy ali do imóvel! Oxe! Não, 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 não! Ela vai rilar! Ah, dois pontos. E daque nojenta! Tá, tá pra lá Velho, como que eu acho ela? Caraca velho, agora ficou chato, não chato, mas tipo... Que? Eu tive uma ideia, pera aí, confia Confia no pai, confia no pai Ah, ai eu dei mole Droga Dei mole Juntou mais bolas antes, eu ia fazer isso, só que não... Não deu tempo, tipo, não deu pra encher pra poder soltar mais, tá ligado? Mas até que deu bom, pra cada combo de bolinha é 25 de coisinha que eu gasto, então... Tipo... Eu tava com 50, eu consegui fazer 2... 3, no máximo 4 bolinhas, tá ligado? Isso aqui aí já não compensa não Ever persistente Eu me pergunto se os outros teriam compartilhado seu espírito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso achar ela, tá ligado? Não sei pra que lado que ela vem E aí Achei Tchau, olha a minha vida, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, onde que tá essa nojenta, velho? Não tem como saber Tipo, eu fui full pra esquerda, não aparece Cara, deixou uma bomba ali ainda Ai, cacete Eu desisto dessa bosta Galera que viu o vídeo, um abraço pra vocês